Hoje eu vou guiar você através de uma meditação telepática poderosa para manifestar um relacionamento com a pessoa amada. Você vai trazer aquela pessoa específica para a sua vida ou de volta à sua vida, se for um ex. E mais do que isso, você vai fortalecer esse relacionamento para que seja uma relação realmente amorosa, com todo o respeito e todo o carinho e afeto que você quer e que você merece. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Encontre uma posição confortável, de preferência longe de distrações e entregue-se completamente a esses minutos de meditação para manifestar o relacionamento dos seus sonhos. Agora, feche os seus olhos e relaxe. Deixe a sua mente livre de preocupações e se prepare para uma jornada de conexão profunda e amorosa. Permita que os seus olhos fiquem fechados e que o seu corpo relaxe completamente, sem preocupações, sem tensões, sem estresse. Apenas esse momento, apenas a minha voz e apenas as imagens desse belo relacionamento com essa pessoa especial que vamos manifestar agora. Comece trazendo a imagem do seu amor, da sua pessoa. Traga essa imagem à sua mente. Veja a pessoa claramente. Foque em todos os detalhes que tornam essa pessoa quem ela é. Ouça a voz dessa pessoa. Veja o seu sorriso. Sinta plenamente como você se sente quando está perto dele ou dela. Essa pessoa faz você sorrir. Permita-se sorrir esse sorriso agora. Sinta a presença dessa pessoa. Traga para mais perto de você. Imagine que a pessoa está bem na sua frente. Foque intensamente na pessoa, somente nela e nesse amor entre vocês. Nesse relacionamento que você deseja. Como você se sente estando tão perto disso? Como você se sente sentindo que o outro está pertinho de você? Como é estar imerso no campo de energia da outra pessoa? Como você se sente estando tão conectado a esse alguém especial? Agora comece a pensar em como seria um dia típico nesse relacionamento com essa pessoa. Como seria esse dia? Vocês acordam juntos? Permita-se estar nesse momento agora acordando ao lado da sua pessoa especial com os dois completamente comprometidos nesse relacionamento maravilhoso. Onde vocês estão? Como é o ambiente ao redor? O que vocês fazem de manhã? Logo que vocês acordam? O que é que o outro diz para você? Olhe nos olhos dessa pessoa. Sinta que o outro está em você agora. Permita-se estar completamente nesse momento. Nesse relacionamento com a sua pessoa especial. vivendo a sua vida de sonho juntos. Agora pense em como vai ser a rotina estando com o seu amor. Imagine que vocês acordam e vão agora para mais um dia. Pense no dia à frente que vocês têm nessa rotina. O que é que vocês vão fazer? cada um vai para o seu trabalho. Vocês almoçam juntos. Vocês jantam juntos. Imagine que vocês estão fazendo planos para o futuro. Como é o resto da sua vida agora que vocês estão juntos nesse relacionamento? agora que vocês estão juntos apaixonados inabaláveis completamente comprometidos um com o outro apoiando um ao outro para crescer de todas as maneiras. Pense como é o resto da sua vida? Como o resto da sua vida mudou? agora que você acorda nesse relacionamento todas as manhãs. Agora que você sente os braços do seu amor ao seu redor todas as manhãs. Agora que a pessoa diz que te ama todos os dias. Como é a sua vida agora? Como isso faz você se sentir? Quais são os sonhos que vocês têm enquanto casados? quais são os planos de futuro? O que vocês estão fazendo para se mover em direção a eles? Talvez vocês estejam começando uma família talvez estejam planejando um casamento talvez estejam em lua de mel permita que a sua imaginação e que as suas emoções estejam aqui sinta isso crie isso agora você está criando isso qualquer coisa que você possa imaginar existe agora tudo o que nós precisamos fazer é incorporar isso completamente tornar-se a vibração disso e aí estaremos lá fisicamente no mundo tridimensional note o máximo de detalhes que você puder imagine por exemplo o café da manhã como vai ser? Onde vocês se sentam? Como é a mesa? Vocês conversam? Essa é a sua vida cria essa vida e esteja lá com a sua pessoa com o seu amor agora sinta que a pessoa está completamente envolvida com você olhe nos olhos da pessoa imagine que a pessoa está dizendo o quanto você significa para ela a pessoa está dizendo o quanto ela é grata por vocês estarem juntos nesse relacionamento ouça a pessoa dizendo o quanto ela te ama e como esse amor por você transborda e como ela está feliz sinta isso como isso é como você se sente ao ouvir tudo isso respire profundamente agora e permita que esses sentimentos que essas emoções e que essas vibrações realmente penetrem em cada célula do seu corpo permita que elas sejam completamente absorvidas e se tornem você sinta o seu corpo transbordando com esse amor com esses sentimentos de gratidão segurança comprometimento felicidade alegria sinta o seu corpo reverberando com isso agora e você sabe que isso é real você sabe que agora vocês estão juntos para sempre e agora tudo que você precisa fazer é pensar na vida que você deseja criar juntos e em como ela será linda e como vocês são abençoados esse relacionamento é seu e você o merece você é digno dele isso é seu esses sentimentos são seus essa vida é sua para criar e viver esse amor é seu agora no seu tempo quando você se sentir bem você pode mexer os dedos das mãos e nos pés e pode voltar para o aqui e agora pode abrir os olhos se você chegou até aqui escreva nos comentários o amor faz parte da minha vida o amor faz parte da minha vida mantenha a confiança e essa técnica pode trazer resultados surpreendentes acredite acredite que está criado e está feito agora aguarde e veja o que acontece eu já tenho centenas de outros vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos já são centenas de vídeos gratuitos vou deixar aqui uma indicação de playlist uma lista grátis com vídeos de lei da atração para o amor até para o amor